Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje terça-feira, 28 de agosto de 2018 e eu quero começar o programa de hoje falando de algo que aqui a gente explica tudo, né? Que a galera... Tony, explica para a gente o que está acontecendo e eu tenho que explicar. Bom, antes disso deixa eu ver se eu consigo colocar isso ali para mostrar para vocês. Então, enquanto eu preparo aqui, vamos colocar em São José, vamos começar o programa, né? Em São José dos Campos, um homem... De novo isso, gente? Eu falo o seguinte, começo a chamar essa galera de vagabundo, aí tem um monte de pessoas que entram aqui criticando. É, Tony, você não pode chamar um sujeito desse de vagabundo, não sei o quê. Porque... Coloca aqui para mim uma coisa antes de... se você consegue. Olha aqui. Põe em tela cheia. Mandaram isso 300 vezes aqui para o meu WhatsApp. Falaram, Tony, esse radar aqui é para... multar aviões ou pássaros? Não sei! Porque pelo ângulo da câmera é para multar pássaros ou aviões. Falei, gente, tenha calma. Vamos ver, vamos ouvir a opinião do pessoal. O ângulo realmente não está para a pista, está focalizando o céu, né? Eu não sei se está pronto ainda ou não, mas a cobrança foi tão grande que eu resolvi colocar no ar e pedir uma explicação. É para multar pássaros ou aviões? Esse foi o questionamento da população de São José dos Campos para este apresentador. Tony, a gente já mandou isso aqui para outras emissoras, não deram bola para nós? Não. É tão simples. Põe no ar, pergunta, responde, pronto. Tira a dúvida. Mas qual é a sua opinião? É para fotografar, é para multar aviões ou pássaros? Porque carro não dá, né? O ângulo, você olha que o ângulo é outro. É isso que a galera está brava. Responda para a gente aí no 99713-4473, é o WhatsApp. Responda pelo nosso WhatsApp 99713-4473 e eu aguardo também uma explicação da Prefeitura de São José dos Campos para que eu possa mostrar aqui a vocês. Bom, eu acho ridículo isso que eu vou falar, mas é a pura realidade. Em São José dos Campos, já aconteceu isso. E agora nós temos uma outra ocorrência em Campos do Jordão. O sujeito vagabundo, eu tenho que usar esse termo, cara de pau, ele fez algo, senhoras e senhores. É o que eu falo, isso é bíblico, hein? Mateus 24, abre o seu livro sagrado e leia em Mateus 24 que você vai acompanhar isso aí. Vai entender isso que está acontecendo hoje. Um homem quebrou uma urna de doações de uma igreja, essa urna. Eu não acredito! Essa urna fica embaixo, fica nos pés de uma santa. E levou o dinheiro que os fiéis estavam depositando dentro desta urna. Rapaz! Isso foi na igreja matriz de Santa Terezinha. Foi em Campos do Jordão isso, né, prodígio? Isso mesmo, Tony, Campos do Jordão. A santa olhando ali, esse dinheiro e o dinheiro só sendo levado pelo indivíduo. Segundo a paróquia, o indivíduo entrou na igreja no período da manhã de domingo e ficou perto da urna. Sabe aquele cara que olha, olhando. As pessoas que estavam na igreja até imaginaram, poxa, ele está precisando de uma graça, né? Olha, que fé tem o ser humano, né? E ele olhando, essa é a urna, e ele olhando, olhava para a santa, olhava para a urna, aqui, ali. Tudo bem. A urna fica nos pés da santa. Que padroeira é essa aí? Que santa é essa, o prodígio? Santa Terezinha, Tony. Santa Terezinha. E tem o pedestal ali, né? Como é que é o nome daquilo, prodígio? É o suporte, Tony, a coluna de suporte. Você que é coroinha, como é que é o nome daquilo? É o suporte? É o suporte, Tony. Pedestal. Um pedestal. Aí a santa vem em cima. Exatamente. Esse pedestal também era, no caso, uma urna de doação. Tá. Quando as pessoas saíram, se afastaram daquele local onde a santa estava e também o dinheiro, aí, o que que aconteceu? Olha só. Eu vou até... Acabou. Se ligarem de novo, eu vou atender aqui. Então, aí ele fez o que, prodígio? Com a marreta? Com a unha? Como é que ele fez esse estrago aí? Tony, pelo que a polícia tá investigando, ele já tinha algum equipamento com ele ali, algum tipo de ferramenta que ele usou? Não se sabe qual, né? Mas ele usou uma espécie de alavanca, Tony, pra arrebentar, sabendo que era de madeira, né? Ele fez isso aí e acabou levando o dinheiro que estava ali depositado desde o fim do mês passado, Tony. Quanto que ele levou? Não sabem dizer, porque essa urna estava fechada desde julho. Ah, é? É, desde o fim de julho que ela não era aberta, Tony. Ou seja, o dinheiro do mês de agosto inteiro tá ali. Tava ali, né? Agora tá com ele usando crack e alguma coisa, né? Exato. E ninguém sabe quanto tinha ali, porque não tinha sido contado ainda, Tony. O dinheiro foi levado? Foi levado. Levou tudo. Tá. Mas a quantia não foi informada, como você disse aí, né? Mas ainda, segundo a paróquia, essa urna estava à disposição pra receber as doações pra fazer a manutenção da igreja. Essas doações é pra isso, né, prodígio? Exatamente, Tony. Fazer eventos pra arrecadação pros pobres também. Muito bem. Eu tô perguntando porque o prodígio é coroinha. Qual a idade que é coroinha? Você já passou da idade, né, ou não? Já passei, Tony. Ah, então você é o que lá? Seria um auxiliar agora? Só fica olhando agora, Tony. Tá. E fazendo casamento, né? Fazendo o cerimonial de casamento. Sei que você faz uns negocinhos aí. Isso. Então tá. E além do comunicômio, né, o prodígio tá todo vapor aí. Posso ler? As imagens do circuito de segurança já estão com a polícia civil, que está investigando o caso. Senhor por Deus... ianos... Ai, meu Deus do céu, viu... Senhor por Deus é Jesus aqui. O que a gente faz? O que a gente faz numa situação dessa? É complicado, né? É difícil a gente saber o que dá pra fazer com um cidadão desse. Eu estou tentando encontrar aqui para mandar para o prodígio a explicação aí do radar para pássaros. Tá bom, Pedro. Bom, agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua saúde e alcançar ou conservar aquele sorriso maravilhoso que você tem ou que você sempre sonhou. COPE, Centro Odontológico do Povo, ganhou mais uma unidade. Você encontra o COPE em Caraguatatuba, Taubaté e agora em dois endereços, em São José dos Campos. São duas unidades em São José. Eu estive lá para conferir toda a estrutura da nova unidade e você vai acompanhar agora e vai ficar por dentro das novidades de tudo que eles criaram para melhor atender a população da nossa região. Preste atenção no vídeo. Visitamos a nova unidade do Centro Odontológico do Povo na rua 15 de novembro, 127, para melhor atender você. E agora com três pavimentos, aproximadamente 20 consultórios para melhor atender você. Esse é o primeiro pavimento, nós vamos para o segundo e depois para o terceiro. Eu tenho certeza que você vai recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Vem comigo, duas salas de espera para melhor atender a população. A tecnologia avançada faz parte do Centro Odontológico do Povo. Raio-X panorâmico para te dar mais qualidade ao seu sorriso. Elevador para levar você ao primeiro, segundo e terceiro pavimento. E vários consultórios para atender melhor os seus clientes. O Centro Odontológico do Povo inova a cada dia. Mais uma unidade do COPE em São José dos Campos, com o objetivo de trazer alegria e satisfazer os clientes do COPE. Como explica o doutor Tiago. Estamos com uma segunda unidade aqui em São José dos Campos, para entregar um bom sorriso, uma boa autoestima para todos vocês. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes é aqui. Centro Odontológico do Povo. Todo mundo trata aqui. Visite e conheça a nova unidade do COPE em São José dos Campos. Rua 15 de novembro, número 127 no centro. Ou pelo telefone que você pode pegar agora, ligue agora. Está todo mundo aguardando a sua ligação. 3519-3519-4400. 3519-4400. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. Chama o intervalo que a gente volta já.